Eu vou te falar por que a gente escolheu o quarto do Gorgo pra ser o quarto do Logan, cara. Porque quando a gente foi escolher, eu pensei assim, cara, primeiro filho nosso, eu não sei como é que é ter um filho. Então, eu vou deixar no quarto que eu mais consiga ter controle do que tá acontecendo. Do lado, né? Do lado e tal. A Dora falou assim, não, e esse quarto é perfeito, porque qualquer barulho que ele fizer, a gente vai ouvir. Você lembra do Gorgonoid dormindo aqui? Ô, véi, eu vou contar uma história aqui pra galera, véi, que é esse de a Gorgo. Eu fiquei puto com você num nível, tipo assim, que eu não consegui. Eu fiquei tão puto que eu fiquei calmo, tá ligado? De tão que eu fiquei puto. Você vai lembrar disso. Não, o Rubens não ouviu. A Dora ouviu nesse dia também. Cinco e meia da manhã, velho. A gente tava numa quinta-feira, o campeonato era tipo no sábado, tá ligado? Era cinco e meia da manhã. Aí, do nada, eu começo a escutar uns barulhos assim lá fora. O que é isso, gente? O que é isso? Eu começo a escutar mais barulho, aí eu acordo, acordei. Quando eu presto atenção... Galera, então, é isso aqui, galera. Meu vlog aqui, ó. Tô finalizando meu vlog, fazendo isso aqui, ó, pra vocês verem meu físico e tal. O Gorgo tava filmando vlog no banheiro cinco e meia da manhã do nosso lado, velho. Eu adoro essa puta, velho. Ela no outro dia acordou e xingou o Gorgo, velho. Eu não lembro disso, não, velho. Que não lembra, mano. Eu lembro mais ou menos. Eu perdi o sono. Eu tentei dormir, não consegui, perdi o sono. Aí, das sete horas da manhã, eu falei, ah, fazer meu cardio, velho. Mano, eu fiquei putaço. Eu tava custando a dormir. Vocês lembram? Eu até comprei o remedinho pra dormir porque eu tava, tipo assim, custando a dormir nesse... nesse tempo final. Mano... Mas tá bom, mas tá bom. Agora é engraçado. Mas é muito frouxo. Parece que nunca dormiu com um homem de verdade, mano. Parece que nunca dormiu com um homem de verdade. Não, mas não foi o ronco. O ronco tá de boa, tá ligado? O problema é o vlog. Fala, galerinha, ligado aqui no canal. Brin Gans, by Kayu Botura. Brin Gans by Kayu Botura. Brin Gans, 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 por favor.